Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não se sentir só O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, bris e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Tirado, é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O seu colo é o meu abrigo Quero presentear com flores e emanjar Pedir um paraíso pra gente se encostar Uma viola tocar, melodias pra gente dançar A benção das estrelas pra nos iluminar Vida boa, bris e paz Trocando olhares ao anoitecer Vir à toa é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Você é a razão da minha felicidade Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O seu colo é o meu abrigo O meu abrigo O seu colo é 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 o meu abrigo Obrigado.